Se você tem aquele PC fraco, sabe? Aquele i3, 4GB de RAM, sem placa de vídeo. E você quer jogar aquele jogo de mundo aberto, que seja legal, você realmente ficar no lugar certo, cara. Porque eu separei alguns jogos bem antigos que vai funcionar no seu PC de boa, mano. E eu tenho total absoluta certeza que você não conhece eles. Então se você quer conhecer, já solta esse like e vem comigo, mano. E bom, vamos começar essa listinha maravilhosa com Beyond Good Evil. E bom, dá pra você notar bastante que esse jogo aqui é bem antigo. Ele foi feito lá em 2003 e provavelmente vai funcionar no seu computador aí de boa, mano. No jogo você vai jogar com essa menininha aí que veste verde e chama Jade. Por alguns bons motivos, sabe? E o seu objetivo é você identificar ali o governo corrupto do seu país e ainda alienígenas, cara. Ou seja, as duas coisas em uma só. Então você tem que andar por aí, explorar, ler diálogo pra você saber quem é ET e quem não é. Quem é corrupto e quem não é. E é claro, tirar bastante foto com a sua câmera. O jogo não tem combate ou alguma coisa do tipo. E ele é mais aquele jogo de exploração que tem uma história bem da hora, sabe? Esse aqui é outro que só de você olhar, assim, dá pra notar que ele é bem antigo. Vamos falar agora de Arcanum of Staworth and Magic Obscur. Meu amigo, que nome grande do cacete. E bom, como você tá vendo, esse aqui tem a câmera isométrica ali, 2.5D. E graficamente eu diria que ele é um pouquinho ruim. Só que ele é aquele RPG old, cara. Pra você que gosta de RPG old, bem ao estilo Diablo 1, Diablo 2. Esse daqui vai servir demais, mano. No mundo do jogo tem magia e tecnologia. E os dois aí não se dão muito bem, né? Os povos que usam os dois não se dão muito bem. Então meio que acontece um atentado lá. E agora você precisa investigar quem que foi que causou esse atentado pra você jogar certo, sabe? Uma coisa que eu gosto bastante do jogo é o fato do jogo te deixar bem livre pra você investigar ali aonde você quiser. E também a parte da liberdade de você criar o seu personagem. Dá pra você criar, por exemplo, um arqueiro que usa uma arma ou um mago ali que invoca monstros. E realmente você consegue fazer de tudo nesse jogo aqui, cara. É impressionante. Esse daqui literalmente ganha de todos, meu amigo. Ele é produzido... Quer dizer, ele foi produzido lá em 2001. Ele se chama Gothic. E bom, como você tá vendo, ele tem esses gráficos bem ao estilo Nintendo 64, Playstation 1. Porém, tem algumas versões aí que foi remasterizada que deixam o gráfico um pouquinho mais bonito. Porém, não é tão pesado assim como uma remasteração de um jogo bem grande, sabe? Como você tá vendo, o jogo te dá liberdade total também pra você explorar ali o reino onde você tá. E tem vários monstros ao redor. Ele é aquele RPG bem clássico e tem uma coisa que eu gosto bastante no jogo. É que no começo do jogo dá pra você se aliar a algumas das facções dentro do jogo. E aí vai mudar totalmente o que você tem que fazer ali dentro do jogo, cara. E é claro, dá pra notar que as facções são bem rivais e inimigas. Então até o final do jogo pode mudar conforme a facção aí que você se alia. Vamos falar agora de um jogo de mundo aberto bem parecido com o GTA, que é o Science Row, cara. E Science Row, assim, ele é bem leve até o 3, mais ou menos. O 4, ele se torna um pouco pesado. O jogo é uma espécie de paródia de jogos de mundo aberto. Então cada um tem alguma história e é bem brisada mesmo. Pra você ter uma ideia, um dos Science Row, né, que tem aqui... Eu vou dar um spoiler aqui porque é um bagulho absurdo, mano. Na verdade, toda a história do jogo você tá gravando um filme. Ou seja, nada daquilo ali realmente aconteceu, mano. Cara, eu gosto muito do combate desse jogo aqui. Tem umas coisas bem brisadas nesse jogo aqui. Por exemplo, tem uma ilha lá onde tem um monte de zumbi. E realmente dá pra você fazer umas coisas absurdas nesse jogo aqui, mano. Então se você quer ficar jogando ali e não fazer nada, esse jogo aqui é pra você, cara. Você está sério, não é? Outra série de jogos que você pode jogar no seu PC de boas, mano, é a série Fallout. Pra você ter uma ideia, o primeiro Fallout, ele saiu em 1997, cara. Mas eu preciso falar pra você que ele é um RPG isométrico. Que não tem muito mundo aberto, né, que é o foco desse vídeo. Eu acho que até o 4 ali, que saiu em 2015. Que é o Fallout 4 no caso, se eu não me engano é o New Vegas, alguma coisa do tipo. Dá pra você jogar ainda no seu PC de boa. Porque eles são bem leves esses jogos. E como você está vendo, meu amigo, ele é um RPG em primeira pessoa. Que na verdade você usa uma arma também. O mundo do jogo é fantástico. Tem bastante desse ambiente da Bethesda, né, que faz jogos de mundo aberto fantásticos. E, cara, acredita em mim quando eu falo pra você que ele é um RPG e não um FPS, cara. Porque tem muito mais elementos de RPG do que de FPS, por mais que você use uma arma. Um jogo russo lançado em 2009 que não fez nenhum sucesso aqui no Brasil. Cara, vamos falar agora de Precursors. No jogo você joga com um personagem totalmente normal ali. Que é um explorador espacial. E ele acaba se movendo em uma guerra contra os ETs ali, os Precursos no caso. Então além de você ter que escapar agora do planeta deles, você ainda precisa sobreviver, né. Escapar vivo. E, cara, dá pra dizer que esse jogo é meio que um GTA em Marte de mundo aberto. Bem interessante, cara. Então você pega o carrinho ali, tem um monte de monstro pra você matar. Tem elementos também de sobrevivência, como você tá vendo. Por exemplo, você tem que comer, beber algo e fazer um monte de coisa. Além das missões que você tem que fazer também, cara. Só que uma coisa interessante é que além desse planeta do Precursos aí que você pode explorar totalmente, tem vários outros também aí que dão uma jogabilidade bem diferente. Vamos falar desse jogo aqui e ele tem uma peculiaridade bem interessante. O seu nome é Outcast e ele foi lançado em 1999. Cara, como você pode ver, os gráficos do jogo, eles são um pouco ruins. Mas assim, é bem esquisito mesmo, tá ligado? Porém, eu posso falar pra você que a gameplay compensa e compensa demais, cara. Porém, se você não conseguir tancar esses gráficos, digamos assim, saiba que o jogo tem um remaster, né, um remake. E saiu em 2017, cara. Mas ele é um pouquinho pesado e aí você vê se o seu computador aguenta ou não. Só que ele é basicamente o mesmo jogo de formato remasterizado, digamos assim, né. Pra você ter uma ideia, o jogo tem mais de 50 horas de gameplay só de exploração, cara. É um jogo fenomenal, tá ligado? Dá pra você explorar o mundo literalmente inteiro e tem vários biomas diferentes no mundo ali. Tem floresta, neve. Além de ter vários desses monstros doidos aí, que são ETs, no caso, pra você matar. O jogo é fantástico. Só que eu acho que graficamente ele não envelheceu muito bom. Só que tem os remakes aí, se você quiser, né. Tá, esse daqui também é bem antigo, mas ele não é tão feio. Vamos falar agora de Two Worlds, que é um remake de muito bom, cara. E esse aqui, por incrível que pareça, ele saiu em 2007. Só que, é claro, os pessoal vão fazendo uns remasters pra ele. E agora, ele tá bonitão, como você tá vendo. Porém, incrivelmente leve aí, pelo fato do jogo ter uma engine antiga, né. No jogo, você joga com um mundo totalmente desconhecido, chamado Antalor. Que tem vários desses monstros doidos. E você é um mercenário ali, que tá procurando pela sua irmã, cara. E a sua irmã estava envolvido com coisas perigosas. Procurando aí, um artefato perigoso, reptiliano, dentro desse mundo. Então agora, você tem que matar todo tipo de reptiliano doido, que vier pela sua frente. Em formato de RPG, bem legal, cara. Como você pode ver, o mundo do jogo aberto é bem, mas bem interessante mesmo. Principalmente, em modo remasterizado. E esse jogo tem bem essa pegada também, old time, sabe. De mundo aberto totalmente, tem um monte de NPC, caverna, coisa pra você explorar. É um ótimo jogo, mano. Eu lembro que eu fiquei extremamente viciado nesse jogo aqui. Pelo fato da gameplay dele ser bem, mas bem interessante. Vamos falar de Mount Blade. E cara, se eu não me engano, esse jogo saiu em 2008. E uma parte bem interessante, e que me deixou super viciado, é que o jogo não tem uma história. Você literalmente cria a sua história do jeito que você quiser. O jogo se passa ali bem na era medieval, como você tá vendo. Só que ele tem rotas totalmente diferentes. Como, por exemplo, você pode ser um comerciante e viajar pra outros países. Como você também pode ser um senhor feudal e iniciar guerras. E essa parte de iniciar guerras é bem legal, cara. Eu lembro que eu gostava bastante. Você tinha tipo um exército de gente assim, que te seguia, sabe. E aí tinha luta com outras pessoas. Era bem, mas bem legal mesmo, cara. Só que é claro, se você quiser jogar só um Slife of Life ali, ser um comerciante, também dá. O jogo é bem livre, sabe. Outro jogo que é uma espécie de RPG ou de bem focado em Diablo. Quer dizer, focado não. Bem inspirado em Diablo. Vamos falar agora de Hinterland. Esse jogo aqui é antigo também. Vamos falar lá de coisa de 2009, 2008 mais ou menos. E ele é um RPG também com sistemas de construção, cara. Isso porque a história do jogo é sobre a história de você literalmente construir um exército ali. Um reino, no caso. Então, ao mesmo tempo que você tem que controlar o seu bonequinho, como você tá vendo. Você também precisa resolver algumas coisas ali do mundo de construção, né. Da base de construção, digamos assim. Então sim, você pode explorar o mundo do jeito que você quiser, cara. Só que é claro, você tem que construir um murinho ali no seu reino. Pra, é claro, os outros não invadirem, né. Além de que também você pode contratar vários NPCs ali pra te ajudar nas batalhas. É um jogo bem interessante e bem diferente, mano. Outro RPG de mundo aberto bem legal que você pode jogar no seu PC, cara. É o famoso Enclave. E bom, esse aqui não é tão antigo. Ele foi feito em 2002. Ou seja, é antigo pra cacete, eu tô zoando, mano. E esse jogo é o famoso do John Crowler, né. Se ele saísse hoje, ele seria considerado assim. Só que naquele tempo lá, não tinha essas coisas, cara. A parte interessante do jogo é que tem duas campanhas pra você jogar. Tanto o lado sombrio, quanto o lado da luz. É, basicamente igual Star Wars, sabe. Então dá pra você jogar tanto como os vilões, como também os heróis. Essa parte é bem legal, cara. O jogo é bem aquele RPG bem normal. Que tem classes ali, tem várias classes diferentes. Tem explorações, tem missões, tem missões secundárias pra você fazer. Tem itens e equipamentos pra você pegar também. Tem o combate em terceira pessoa, que eu acho bem legal. E pelo fato do jogo ser bem antigo, ele não envelheceu tão mal assim. Já que o jogo é jogado até hoje em dia de boa, mano. Esse aqui eu tenho certeza que você já ouviu falar. Não é possível, cara. Vamos falar agora de Borderlands. E, mano, se eu não me engano, esse aqui é o único da nossa lista que ele funciona online, né. Se você quiser jogar aí com seus amigos. O primeiro Borderlands é o mais levinho ali, que saiu em 2009. Até pelo seu antigo, no caso. Só que, cara, eu acho que dá pra você jogar o 2 também, que saiu em 2012 também. É bem levinho, porém os demais aí é bem pesado. A história de mais ou menos todas se passa ali no planeta Pandora. Onde tem vários monstros selvagens doidos. E vários também vilões ali, outras facções que você precisa tomar cuidado, cara. Uma coisa muito boa do Borderlands, cara. Além do seu combate, que eu acho bem nota 10. É o seu sistema de loot. Dá pra você pegar literalmente qualquer coisa que você vê no chão. E você monta uma arma com isso, cara. O jeito de você fazer armas, itens, equipamentos, as armas que você consegue fazer no jogo é uma coisa absurda. Isso desde o Borderlands 1, cara. Então imagina os novos aí que vão sair. Esse aqui é o jogo mais novo da nossa lista. Vamos falar de um jogo de 2020, que saiu na Steam aí. Muita gente não conhece, que é o Restricted Area. É bem difícil falar esse nome, cara. Esse jogo aqui, ele tem aqueles gráficos meio... Meio cartoon, assim. Provavelmente você já viu esse tipo de jogo, esse tipo de gráfico em outro estilo de jogo, sabe? E ele é basicamente um RPG de sobrevivência, que também é um FPS, cara. Onde você tem que matar zumbis. Então literalmente tem um mundo inteiro pra você explorar. E você precisa entrar nas casas ali, pegar alguns itens pra você conseguir sobreviver. E é claro, tomar muito cuidado com zumbis. Como eu disse, ele é um jogo totalmente novo, mas ele não é pesado. Na verdade, ele é até bem leve, cara. Talvez esse seja o RPG isométrico mais bonito que eu já vi, cara. Eu vou falar pra você, é até incrível que esse jogo aqui saiu em 2004, porque ele é muito bonito, velho. E bom, vamos falar agora de Sacred. E bom, como você tá vendo, esse daqui também é aquele RPG bem, mas bem Old Times. Esse é outro jogo que não tem uma história meio aprofundada. Isso porque é basicamente você que faz a sua história. Ele é um RPG de mundo aberto justamente pra isso, sabe? Justamente pra ser focado bem mais na exploração e nas coisas que você faz. E sinceramente, cara, eu não sei nem se esse jogo tem um final. Mas uma coisa eu sei que tem um mundo aberto aí com muita coisa pra você explorar. Mas quando eu falo muito, é muita mesmo. E uma coisa interessante é que se você jogar o jogo e gostar, saiu duas versões aí superiores que elas, no caso. Que é o Sacred Underworld e o 2 Fallen Angel. Que saiu em 2005, 2008. Os dois também vão funcionar no seu PC de boa, mano. Eu simplesmente adorava esse jogo aqui. E ele até que fez uma legião de fãs bem interessante. E vamos falar agora de Prototype. E o mundo desse jogo, e até mesmo graficamente, ele é bem impressionante mesmo. O jogo ter saído em 2009, cara. No jogo você joga com um personagem ali, onde se instaurou um vírus. E você pegou esse vírus, só que você ganhou super poder, cara. E aí você vai decidir o que você pode fazer nesse jogo. Quer dizer, o que você deve fazer, né? Porque no jogo também dá pra você se tornar meio que um vilão, sabe? Você consegue destruir todo mundo, matar todo mundo. E como você é um super vilão, tipo, não tem como ninguém te derrotar, velho. E essa era a parte mais interessante de você jogar o jogo. Literalmente, você ficava matando os outros por aí. E era uma coisa maravilhosa, mano. Outra série de jogo bem parecida com o GTA que você pode jogar, meu amigo, é o famoso Just Cause. Hoje você deve conhecer ele pelo último aí que saiu. Que é muito, mas muito bom e muito bonito, cara. Só que talvez uma coisa que você não sabe é que o jogo saiu também, o primeiro no caso, saiu em 2006. E dá pra você jogar até o 3, cara. O 3 já é muito bom graficamente e não é tão pesado assim. Provavelmente esse que você tá vendo é o 1 aí na tela. E ele meio que parece e lembra bastante o GTA 3, né? No caso. E é claro, ele tem aquela gameplay da cordinha que eu vou falar pra você. É muito, mas é muito divertido usar aquilo, mano. Vamos falar de outro jogo que parece um FPS de mundo aberto militar. Bem legal, cara. Vamos falar de Xenos 2. Eu tenho quase certeza absoluta que esse jogo também é russo. Só que eu não tenho exatamente como provar isso pra vocês, mano. O jogo se passa ali numa região chamada Cerneros. E a história, basicamente, é sobre a Guerra Fria. Que é mais ou menos de uma versão, de uma perspectiva um pouquinho diferente. E é claro, transformado ali com países com nomes também diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa. E é claro, meu amigo, o objetivo do seu personagem é investigar exatamente tudo o que tá acontecendo ali. O jogo tem um mundo aberto bem parecido com o GTA. Porém, uma ilha bem verde, digamos assim. Onde tem bastante coisa pra você explorar, cara. Só que é claro, o objetivo do seu personagem é saber exatamente o que tá acontecendo ali na guerra. Você tem sim elementos de FPS, onde você tem que matar às vezes ali algum espião, alguma coisa do tipo. E como você pode ver, também tem elementos ali onde você vai dirigindo o carrinho ali. É bem diferente esse jogo, mano. Meu amigo, dá uma olhada na qualidade gráfica desse jogo aqui. E até mesmo na sua gameplay. E o jogo foi lançado em 2010, mano. Isso é muito impressionante. Vamos falar agora de Arkane Gothic 4. Sobre a história é até que bem genérica, cara. Você é um personagem ali que luta por gança. E eu não posso mais falar muita coisa, porque senão é spoiler. E tem uma coisa bem interessante nesse jogo. E é por isso que eu não posso dar spoiler igual eu fiz no Sites Row, cara. Uma coisa que sempre me emprestou nesse jogo, quando eu volto pra jogar, é o sistema de combate. Cara, o sistema de combate do jogo é muito, mas muito bom. E até mesmo o sistema de missão do jogo também é bem interessante. E é claro, o mundo aberto do jogo com umas morras. Dá pra você conversar com NPCs. Você tem um monte de cidade ali pra você explorar. Você tem os próprios calabouços ali, que você consegue explorar também. Pra conseguir alguns itens e vender nas cidades. O jogo é incrivelmente bem feito. E é incrível que ele saiu em 2010, mano. Vamos terminar com esse jogo de 2018 super desconhecido. De mundo aberto, totalmente leve. Muito bom pra você jogar. Vamos falar de Kenshi. E cara, eu não falei muito sobre os jogos PTBR. Mas eu tenho certeza que isso aqui é PTBR. E isso é uma coisa muito bom, cara. Isso porque muitos jogos antigos não tinham isso, né. Esse jogo aqui também não tem uma história. Você cria ali a sua história e você literalmente pode ser o que você quiser, cara. Há quem diga que esse jogo é até mesmo uma espécie de sandbox, sabe? A caixa de areia ali. Por exemplo, dá pra você se tornar um agricultor, um mercenário, líder de facção e até mesmo um construtor de cidade dentro do jogo. Ele tem essa visão isométrica, porém você consegue controlar só um bonequinho se você quiser. E é claro, dá pra você explorar o mundo inteiro, como você tá vendo. E cara, tem vários NPCs fazendo coisas diversas ali, mano. Uma coisa que eu gostava bastante dentro do jogo de fazer era meio que criar um barzinho ali. E aí eu conseguia bastante dinheiro e se tornava o rei do caceta toda, mano. E o jogo é tão impressionante que eu nem sei qual categoria colocar ele, cara. RPG, sandbox, mundo aberto, não sei, mano. Então é isso, meus amigos. Eu espero que você tenha achado um jogo novo aí pra você jogar por horas e horas. Eu testei todos esses aqui e jogava pra cacete. São muito bons, mano. E é claro, se você conhecia outros jogos antigos assim, comenta aí embaixo. Que quem sabe outra pessoa tá procurando um jogo que você tá indicando, mano. E é claro, não esquece de deixar aquele like que eu te vejo lá no próximo vídeo, hein. Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti